E eu queria contar um pouco da minha atitude frente ao meu desenvolvimento profissional. E a história toda começa que eu fui convidada a partilhar com o arquiteto-pasagista francês, Michel Hesler, de um evento na Universidade Diego Portales, em Santiago, no Chile. Foi-me solicitado que dessemos entrevista para o jornal O Mercúrio, que oferece uma revista semanal com matérias de arquitetura e decoração. A jornalista que me entrevistou estava bastante preparada para tal, pois havia consultado o livro com meus trabalhos e veio perguntas absolutamente pertinentes aos projetos. A cada solicitação para que eu falasse sobre um dos projetos, eu iniciava com a descrição da demanda que havia sido feita. Em seguida, completava com questionamento a referida demanda e finalmente apresentava a proposta adotada. Num certo momento, ela me pergunta, Sempre lhe deixa nascer o que quere? Sempre deixa fazer o que você quer? Aí eu respondi, se não deixam, eu os deixo. Quando eu recebi a revista, já em casa, abri nas quatro páginas da entrevista, uma lindíssima matéria com uma foto pessoal muito bem tirada e ilustrações dos meus projetos. E a capa, o nome do artigo, Aquasagista Rebelde. Foi então que eu me pus a pensar nesse tema e fui buscar na minha trajetória os momentos de questionamento, as demandas que me têm sido feitas e os enfrentamentos que eu me tenho proposto. Daí esse elenco de casos que começaram nos idos dos anos 60 e que passarei a relatar. Parque do Morumbi, um contrato sui gêneros e um destrato inédito. Ao chegar à reunião, o prefeito me informa. Agora, eu tenho um projeto para o que é ser, o Parque do Morumbi. Senhor prefeito, eu gostaria de sugerir algumas condições. A senhora vai ainda impor condições para ser contratada? Não. Foi assim celebrado o contrato sui gêneros com o departamento de urbanismo. O contrato rezava que, além da elaboração do projeto, a contratada deveria entregar à prefeitura três mesas de desenho, três banquetas e três luminárias. E assim foi elaborado o projeto do Parque do Morumbi, hoje o Parque Alfredo Volpe, com a colaboração da arquiteta Maria Magdalena Ré e o recém-contratado arquiteto da prefeitura, Carlos Belton. Não encontrei interlocutor para interceder e exigir o cumprimento do projeto. Num certo momento, recebo o telefonema de um burocrata do departamento de urbanismo. Eu deveria entregar a última peça do projeto para que se pudesse proceder ao pagamento da última parcela e encerrar o contrato. A minha resposta foi, eu não vou entregar um desenho que não tem nenhuma utilidade, pois não vai servir a sua função. E mais, eu quero celebrar um distrato. E quero que nele conste o motivo dessa celebração. Obrigado. Obrigado.